Você já viu a nova carta do Clash Royale? E quantas pessoas já conseguiram ganhar o desafio de 20 vitórias? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estamos aqui novamente no Clash Royale Galera, estou aqui no meu celular e é o seguinte, vou mostrar pra vocês hoje Duas coisas muito interessantes, galera, duas coisas muito interessantes E também falar um pouco sobre o desafio de 20 vitórias Você precisa saber disso daí, rapaziada Bom, é o seguinte, estou aqui na minha conta principal E vocês estão vendo agora que eu estou aí, ó, no desafio do Clash Royale League Eu cheguei a 12 vitórias que estavam aqui O próximo prêmio era com 14, que eram 10 mil de ouro Eu cheguei a 12, sendo que eu estava 5 barra 2 E eu continuei jogando, falei, ah, vou testar deck E vou ver se eu acho um deck bom Eu mudei o deck, achei um deck bacana e cheguei em 12, cara Então, agora estou tentando jogar com este deck Só que desde o início sem ter nenhuma derrota E estou com 4 vitórias sem nenhuma derrota É claro, é muito cedo ainda Mas, então, por isso, logo mais eu mostro pra vocês como está também, beleza, galera? Ah, o deck que eu estou utilizando é este deck aqui Que é um deck de Golem com Double Prince E 3 Mosqueteiras no lugar do Executor ou do Bebê Dragão Então, este é o deck Tem algumas outras opções, este deck está funcionando muito bem também No desafio com 3 Mosqueteiras Areti e Horda Tem o deck que está todo mundo utilizando Que este deck está muito forte também Todo mundo está utilizando ele Até por isso que eu estou tentando buscar counters a ele E está complicado, mas eu vou conseguir E tem ainda dois decks de Lava Um deck de Lava com Bebê Dragão e Mineiro Que é do meu brother, o Warrior Ele fechou e ele me indicou Eu vou testar logo mais também E tem este deck que o King João me indicou também, cara O King João me indicou este deck E falou que também está muito forte de Lava Mas, por enquanto, estou jogando com este deck de 3 Mosqueteiras Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte Hoje acordamos com uma novidade Uma novidade do nada Apareceu isso daqui, ó Em breve Esta carta estará disponível em breve E aí eu fui aqui nas arenas, né E aí eu fui aqui na arena do Monta Montanha do Porco E olha o que apareceu Nova carta em breve ali Na Montanha do Porco Qual será esta carta? Será que é o Barril de Bárbaros? Arqueira Sorrateira? Qual outra carta? O tal macaco lá, cara Que loucura, não sei Mas quem sabe aí Qual será a nova carta do Clash Royale? E aí a outra novidade que eu quero mostrar para vocês É no Twitter do Clash Royale Em português O Clash Royale BR, rapaziada Você está com uma dúvida Quantos jogadores já conseguiram chegar às 20 vitórias? Será que foram um monte? Eu sou um noob! Calma! Vamos lá Estamos aqui Eles postaram aqui a quantidade Aí eles colocaram aqui Atualização do desafio do Clash Royale League Quantos jogadores você acha que vão chegar às 20 vitórias até o final do desafio? E aí eles colocaram No dia 1 tivemos 1475 jogadores a caminho de serem prós Ou seja, conseguiram as 20 vitórias Estão aí trilhando o caminho para quem sabe ser contratado por um time de Clash Royale, galera É isso aí Esse é o número oficial E aí Quantos no final do dia de hoje ainda vão conseguir também as 20 vitórias? Quantos serão ao final dos dias aí até a segunda-feira Que é onde fecha ali na madrugada de segunda Onde fecha o desafio? Quantos serão no total? Você vai conseguir? Comenta aqui embaixo qual deck você está usando Para tentar conseguir fechar essas 20 vitórias E se você acha que vai fechar Beleza? Então é isso, galera Logo mais eu volto Os Bob A tem uma live hoje à noite Então fica ligado Não esquece Se inscreve no canal Deixa aquele like Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!